Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, me rola, rebola, na hora de ir embora, cê chora If you don't wanna see me dancing with somebody If you wanna believe that anything could stop me Don't show up, don't come out Don't start caring, não, tell me now Walk away, you know how Don't start caring, não, tell me now Aren't you the guy who tried to Help me with the words, I could take some time to Survive you, I'm better on the other side I'm all good already, so move on It's scary, I'm not where you left me at all So Não sei mais Pra onde iri, já que irei A noite foi longa Não sei mais Pra onde iri, já que irei A noite foi longa Pra onde iri, já que a noite foi longa Longer 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 Slow Longer 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 Slow S.T.T.O. Tchau, tchau, tchau.